O Halloween de 2009 ficou marcado por um crime contra três meninas que saíam para perguntar aos seus vizinhos doces ou travessuras. O que ninguém esperava é que esse crime revelaria um serial killer em ação por pelo menos 15 anos, que atacava mulheres por várias regiões dos Estados Unidos. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E com esse vídeo a gente está encerrando a nossa semana especial de Halloween e eu quero agradecer a todos vocês pela interação que vocês tiveram durante toda essa semana comigo, que eu preparei com muito carinho para vocês, então eu quero agradecer cada like, cada comentário, cada visualização que vocês deixaram aqui no meu canal. Me falem o que vocês acharam e se vocês querem que eu faça mais especiais desse tipo para vocês. Então não se esqueça de deixar o seu like aqui no meu vídeo, de se inscrever no meu canal e bora para o caso de hoje. O Halloween nos Estados Unidos é a celebração mais comemorada e também a mais esperada do ano todo. Em alguns estados é até mais comemorada que o Natal, mas no ano de 2009, no estado da Virgínia, o Halloween ficou marcado não pelas suas festas ou por suas fantasias assustadoras, mas sim por um criminoso que até hoje não se sabe exatamente seu número de vítimas. Daily City é uma cidade localizada no condado de Prince William, em Virgínia, nos Estados Unidos, e no ano de 2009, três amigas entre 16 e 17 anos, cujas identidades foram mantidas em sigilo por determinação da justiça, por elas serem menores de idade e estarem vivas até hoje. Elas estavam curtindo a noite do dia 31 de outubro. Daily City sempre foi uma cidade tranquila, com baixa criminalidade, a ponto dos pais confiarem em seus filhos que tinham cerca de 6, 7 anos, de irem para as escolas próximas andando, sem um adulto por perto. Então era uma cidade muito tranquila, que as crianças saiam na rua, ia para a escola sozinha, ia para mercadinhos sozinhas, não era um lugar perigoso. E no Halloween não era diferente, naquele ano milhares de crianças e alguns adolescentes saíram de suas casas para celebrar a data mais doce do ano. Essas três amigas caminhavam pelo bairro, batendo de porta em porta, gritando o tradicional gostosuras ou travessuras. E elas estavam juntando ali diversos doces em suas cestinhas, e se divertindo muito naquela noite de Halloween. Porque é assim que nos Estados Unidos acontece, né? A noite de Halloween é uma festa, as crianças tudo saem fantasiadas na rua, batem na porta de vizinho, pedem doce para eles. E é uma festa muito esperada, tanto pelos adultos, quanto pelas crianças. Então é uma alegria lá no Halloween, né? Só que naquela noite, em um determinado momento, começou a cair uma chuva muito forte, fazendo com que todo mundo que estava ali se divertindo, batendo na porta dos vizinhos, corresse para procurar um lugar para se abrigar da chuva. E isso acabou estragando o final da noite de Halloween. Essas três amigas estavam um pouco longe de casa, então elas ficaram escondidas em algum lugar ali para se proteger da chuva, mas depois de um tempo a chuva começou a diminuir, e então elas decidiram voltar andando para a casa delas. Afinal de contas, elas já estavam todas molhadas, então elas decidiram que não iriam pegar um ônibus para voltar para casa, elas iriam sozinhas andando. E elas decidiram pegar um atalho pelo estacionamento de um shopping center, para poder chegar mais rápido na casa delas. Porém, nesse momento, um homem chegou por trás das meninas e encostou uma arma nas costas delas pedindo dinheiro. Elas falaram para ele que elas não tinham dinheiro, que elas só tinham doce na cesta que elas estavam carregando, mas o homem parecia não ter gostado da resposta e exigiu que as meninas fossem andando até a parte dos fundos do shopping. E aí ele fez as meninas irem andando para o fundo do shopping, e ele foi atrás delas, encostando a arma nas costas dela, para mostrar que se elas fizessem alguma coisa, ele atiraria nelas. E no fundo do shopping tinha uma mata que tinha bastante árvore, e ele levou essas meninas até lá, e ele as obrigou a deitarem no chão uma do lado da outra. E naquele momento ele começou a abusar sexualmente delas. Ali no mato molhado e no escuro da noite, ele abusou de duas meninas, mas não contava com a agilidade e esperteza da terceira garota que estava com elas. Enquanto ele estava distraído, abusando das meninas, essa terceira menina, mesmo aterrorizada, tirou o telefone celular que ela estava escondendo na manga da blusa dela, e conseguiu mandar mensagens para os seus pais e também para outras pessoas, avisando onde elas estavam e o que estava acontecendo. Minutos depois, antes que o homem pudesse cometer o abuso contra essa terceira menina, os policiais e os parentes delas chegaram ao local. E ao ouvir o barulho da sirene se aproximando, o criminoso fugiu. Então ali as meninas foram socorridas e apoiadas pelos pais delas a prestarem queixa contra o criminoso, e elas passaram por exames para colher provas do que tinha acontecido, e assim deram início às investigações. Inicialmente o caso não teve tanta repercussão nas redes sociais, mas conforme o tempo foi passando e a história foi se espalhando, as pessoas começaram a temer serem atacadas por esse criminoso, que ficou conhecido como o maníaco da Costa Leste. E com isso a população pressionava cada vez mais os policiais para que eles prendessem esse criminoso. Ao passar dos meses, a informação de que tinham maníaco a solta pela cidade e que a polícia estava falhando em suas investigações ganhou muita força, e começaram a passar matérias em todos os canais e jornais e mídias sobre esse cara que estava solto e abusando de meninas. E com isso, com toda essa comoção nacional, o governo solicitou ajuda para as investigações, e o FBI se juntou a eles para desvindar o caso o quanto antes, e acalmar a população da cidade. O FBI, junto com as meninas, fizeram um retrato falado do criminoso e estamparam em milhares de outdoors ao longo do corredor interestadual 95, e também em outras cidades ao redor, para que as pessoas pudessem ver o esboço do criminoso e ajudarem a identificar quem era aquele homem. Mesmo assim, nada surtiu efeito e eles não receberam nenhuma pista ou denúncia que pudesse dar andamento ao caso. Até que um ano e meio depois dos fatos, um nome em potencial surgiu em uma pequena lista de possíveis suspeitos levantados pelo FBI em fevereiro de 2011. Pouco tempo depois, a polícia recebeu uma dica anônima do Crime Solvers, e o Crime Solvers é um programa para obter a ajuda da população, para ajudar o departamento da polícia a solucionar alguns casos, e essa fonte anônima deu informações sobre a mesma pessoa que os policiais suspeitavam. Então essa fonte anônima deu o mesmo nome que estava lá na lista de suspeitos do FBI. E então esse homem foi colocado como principal suspeito na linha de investigação. O suspeito em questão era o Aaron Thomas, um homem de 39 anos que morava próximo do local do crime. Ao fazerem uma busca pelo sistema da polícia, eles descobriram que o Thomas já estava enfrentando uma audiência judicial por ser acusado do roubo de uma bicicleta, crime que ele havia cometido alguns meses antes. Porém, os investigadores não tinham nenhuma prova fundamentada para colocar o Thomas na cena do crime contra as três meninas, e por isso eles não conseguiram uma ordem judicial para testar o DNA dele. Então o Thomas foi pego, na verdade, por ser acusado de roubar uma bicicleta, mas o FBI tinha uma suspeita de que ele era o cara que tinha abusado daquelas três meninas. Tinha apenas a dica daquela fonte anônima que ligou para o FBI, falando que era o Thomas que tinha cometido aquele crime, mas eles não tinham nenhuma prova contra ele, e com isso eles não conseguiam acusar o Thomas do crime contra as meninas, e eles também não conseguiam solicitar um exame de DNA nele, para tentar bater o DNA dele com as amostras que foram retiradas das meninas que foram abusadas. Porém, o destino parece que ajudou nessa parte, porque durante uma pausa na audiência que o Thomas estava passando pelo roubo da bicicleta, ele saiu para fumar um cigarro e ele jogou a bituca desse cigarro no chão. Os investigadores colheram essa bituca para que eles pudessem fazer uma análise de DNA, comparando as amostras que foram colhidas do corpo das jovens que tinham sido abusadas. Então com isso eles conseguiriam saber se ele era quem tinha abusado das meninas. Pouco tempo depois, o resultado do DNA saiu e era compatível. O Aaron Thomas era o maníaco da Costa Leste. Mas ele ainda não estava preso, ele estava em liberdade, então agora a polícia precisava agir com cautela para que ele não fugisse. No dia 3 de março de 2011, o Thomas chegou a fazer uma série de ligações a diversos amigos e familiares, informando estar enfrentando problemas com as autoridades. Mas em todo momento ele se referia apenas ao roubo das bicicletas, ele não falava que ele estava sendo suspeito de ter abusado de três meninas, aliás, de duas meninas, né? Mas posteriormente, alguns amigos do Aaron Thomas falou que ele realmente falava algumas coisas estranhas. Ele falava assim, eu já fiz coisas terríveis, que se algum dia vocês soubessem, ficariam horrorizados. Mas ninguém ficava questionando ele em nenhum momento sobre o que ele estava falando, eles apenas ignoravam esses comentários estranhos do Aaron Thomas. Então no dia 3 de março, ele ficou fazendo aquelas ligações para os familiares dele, falando que ele estava enfrentando problemas com a justiça. E no dia seguinte, no dia 4 de março, ao descer do ponto de ônibus perto da sua casa, ele foi cercado por policiais que estavam à sua espera. E naquele momento ele já sabia o que estava acontecendo. Ele olhou para os policiais e perguntou, por que vocês demoraram tanto para me prender? Naquele momento a polícia prendeu o Aaron Thomas pelos abusos das duas meninas que ele cometeu no Halloween de 2009. Mas o que ele contou em seu interrogatório foi tão chocante que nem os policiais podiam acreditar o tamanho do monstro que ele era. Então ele era muito pior do que os policiais imaginavam. No departamento de polícia de New Haven, o Thomas se sentou em uma sala de interrogatório e contou toda a sua história, descrevendo detalhes do que ele se lembrava de todos os seus crimes. Naquele momento ele confessou que cometia abusos sexuais há mais de 13 anos, entre os anos de 1997 e 2009. O Thomas tinha feito tantas vítimas ao longo dos anos que ele falava que nem sabia o número exato. Ele estimava que tinha sido ao menos 40 mulheres nas áreas de Washington e Nova Inglaterra. Quando um detetive do condado de Prince William se sentou para participar do interrogatório, o Thomas disse que sabia que o detetive estava lá por causa do crime que ele cometeu no Halloween de 2009. Em seu depoimento oficial sobre esse crime, ele disse que estava com as meninas abusando delas ali e que ouviu as sirenes da polícia se aproximando. Então, rapidamente, ele se levantou e correu o mais rápido que ele pôde. E ele falou que a arma que ele usou para ameaçar as meninas era falsa. Na verdade, era um isqueiro que se parecia com uma arma de verdade. E ele disse que, enquanto ele corria pela floresta para fugir da cena do crime, ele jogou o isqueiro fora com medo de ser pego. Após isso, ele contou que foi até o estacionamento onde o carro dele estava estacionado, mas ao chegar lá, se deparou com a polícia por perto, averiguando a área. Ele disse que tentou se acalmar para tentar parecer uma pessoa normal e foi caminhando lentamente até o carro dele. Aí ele falou que entrou e foi embora, sem que os policiais notassem a sua presença. Ele disse o seguinte, a polícia estava bem ao meu lado, estacionados ao meu redor. Eu simplesmente entrei no carro e dei ré. Ele disse que, então, voltou para o seu apartamento e foi dormir como se nada tivesse acontecido. O Thomas disse que queria contar à polícia o que tinha feito, porque ele precisava desesperadamente contar aquilo a alguém. Ele não conseguia mais guardar tudo o que ele tinha feito. Ele também falava que ele queria que os policiais o ajudassem a tentar entender o que havia de errado com ele e talvez como ele poderia procurar por ajuda. A polícia disse no tribunal que o Thomas confessou os abusos quase que imediatamente quando ele foi pego. Ele também falou para a polícia sobre um alter ego, que ele supostamente tinha, chamado Irving. Ele dizia que era um ser que estava dentro dele e que o fazia cometer os seus crimes. O Thomas comparou aquela sua segunda personalidade com o diabo. Para tentar mostrar como era aquela segunda personalidade que ele dizia que ele tinha, ele chegou a desenhar um retrato do Irving com chifres e uma cauda ao lado dele. Segundo o Thomas, o Irving era como uma dupla personalidade que quando ganhava forças o forçava a cometer crimes, mesmo contra a sua vontade. Então ele estava tentando alegar ali que de alguma forma ele não era responsável pelos crimes e quem era responsável era a sua segunda personalidade. Em seu depoimento, Thomas também afirmou que não odiava as mulheres e que não queria machucar as pessoas, mas para ele, em seu conceito, mulheres era um mero objeto que ele poderia simplesmente pegar e usar da forma que ele quisesse. Agora falando um pouco sobre o Aaron Thomas, ele nasceu em agosto de 1971, filho de Donald Thomas, que era um policial militar de Washington e também da Shirley Thomas, que era uma funcionária de uma seguradora de vida. O Thomas tinha mais dois meio-irmãos que eram mais velhos que ele. O Thomas era uma criança que sempre foi considerado abaixo das expectativas do seu pai, por ser uma criança muito brincalhona, mas ao mesmo tempo ele era muito amoroso e de temperamento explosivo. Seu pai era muito abusivo e o agredia quase que diariamente, utilizando cintos de couro ou batendo seu rosto contra a parede. Os familiares descrevem que o Donald batia em todos os filhos, mas que com o Aaron ele era muito mais agressivo e que parecia que qualquer coisa era motivo para dar uma surra nele. O Thomas desde criança fazia coisas perigosas, como colar a mão do irmão na cama usando super cola, dar pílulas a eles para dormir, só para descobrir o que acontecia. É dito que certa vez ele também acendeu fogos de artifício dentro da casa de um parente que acabou dando início a um incêndio. Por causa dos seus problemas comportamentais, o Thomas passou uma boa parte do tempo longe de casa em escolas tradicionais. Na adolescência, ele passou duas semanas em uma clínica psiquiátrica em Georgetown e depois de colocar fogo no cabelo de uma menina, que ele disse ter sido acidentalmente, ele passou seus primeiros três anos de ensino médio em um centro de tratamento. Quando o Aaron completou 20 anos de idade, seu pai estava em um cargo muito mais alto, agora ele era tenente e inclusive saia em reportagens de revistas e jornais. Mas é dito que o Aaron envergonhava o pai dele quase que diariamente, porque ele era levado diversas vezes para a delegacia por cometer roubos pelo bairro onde eles moravam. Então o pai dele, como em uma decisão de cortar essa vergonha da família, o expulsou de casa deixando ele levar apenas algumas roupas. O Thomas então viveu por muito tempo nas ruas, andando de carona, e então passou a morar em um lugar abandonado, onde ele criou um quarto para ele, da melhor maneira que ele pôde. Então ele passou a morar em uma casa abandonada. No ano seguinte, em 1992, ele tirou a carteira de motorista e arranjou um emprego onde ele era motorista de um caminhão de distribuição de refrigerantes. E foi aí que seus crimes começaram. Sua primeira vítima de abuso foi uma garota de programa da mesma região onde ele morava em 1997. Ele a ameaçou com um pedaço de madeira, que ela achou que era uma arma, e ele a violentou em uma rua vazia. O crime não foi relatado à polícia, o que fez com que ele desse início a uma onda de ataques, já que ele percebeu que ninguém se importava muito com esse tipo de crime. Ao longo dos anos, ele chegou a se casar com uma fuzileira naval, que tinha acabado de ter um bebê, que ele assumiu como seu filho. Apesar dele tentar ter uma vida normal, algo sempre o puxava para o lado do crime. E mesmo tendo casa, esposa, filho e amigos, e também um bom emprego, ele parecia não estar satisfeito. E aí ele cometia os abusos contra mulheres que ele encontrava pela rua. Ele foi descrito como um marido e um pai engraçado, amigável, carinhoso, mas que era muito ciumento e explosivo. Por diversas vezes, ele dava suas escapadas durante a noite, onde ele cometia os seus crimes. E por sua esposa achar que ele ia atrás de amantes nessas escapadas de madrugada, o casamento acabou depois de 10 anos. O Thomas cometia os crimes conforme ia de uma cidade para outra para fazer as entregas da empresa que ele trabalhava. E ao longo dos anos, ele cometeu diversos abusos sexuais. E foram tantos que ele disse ter perdido as contas. E a quantidade estimada de crimes que o Thomas cometeu contra 40 mulheres se dá ao fato de que a polícia cruzou o material genético do Thomas com os crimes não solucionados. E em ao menos 13 deles, o seu DNA estava presente. Os demais crimes foram associados a ele por testemunhas que o reconheceram ou por outras provas que foram encontradas nas cenas do crime. Mas a polícia acredita que haja muito mais vítimas, já que ele mesmo disse se lembrar que cometeu abusos desde 1992 ou 1993 até 2011, quando ele foi pego pela polícia. Então, na verdade, ele passou mais de 10 anos cometendo vários crimes contra mulheres e ele nunca foi denunciado. No final das contas, ele foi pego mesmo porque ele foi denunciado contra o roubo de uma bicicleta. E com isso, através do exame de DNA, conseguiram descobrir que ele era um maníaco da Costa Leste. Depois de ter sido pego, Thomas se reuniu com psiquiatras por meses, enquanto seus advogados de defesa se preparavam para alegar insanidade em sua defesa. E esse argumento se concentraria no fato do Thomas dizer não saber o certo do errado no momento dos abusos. E eles também alegariam que ele tinha impulsos irresistíveis que ele dizia vir do Irving, da sua dupla personalidade. Mas no final, seus advogados informaram ao tribunal que não prosseguiriam com essa defesa. No dia 10 de junho de 2012, a juíza Mary Grace Halbrain não permitiu uma segunda avaliação de competência mental antes do julgamento. Após esse episódio, o Thomas ligou para o jornal The Washington Post, da prisão onde ele estava, no condado de Prince William, e reconheceu pela primeira vez publicamente ter atacado mulheres em vários estados. Ele também disse que não se lembrava do rosto de nenhuma delas. Ele dizia que para ele, nenhuma tinha sido especial o suficiente para ele guardar na memória dele. Então, para o Thomas, os seus crimes eram algo normal do seu cotidiano. No final da entrevista, ele disse que tinha algo a revelar. Ele disse então, não existe nenhum Irving, eu inventei tudo. O número total dos seus crimes só ele sabe, mas hoje o Aaron Thomas cumpre cinco penas de prisões perpétuas. Ele foi condenado pelos seus crimes que foram descobertos até o presente momento e mais 80 anos pelos abusos cometidos no Halloween de 2009. Hoje ele ainda se encontra no presídio do condado de Prince William e a polícia continua fazendo o cruzamento do DNA dele com crimes sem solução cometidos entre esse período que ele atacou as mulheres, para saber se ele ainda pode ter outras vítimas ainda não identificadas. E a polícia fala até hoje que se não fosse pela coragem daquela menina que mandou as mensagens para os pais dela e para as autoridades no Halloween de 2009, ele nunca teria sido procurado e nem ao menos preso. Porque quando isso aconteceu, ele já tinha uma longa lista de crimes e ninguém o havia denunciado até então. Isso porque, infelizmente, algumas mulheres vítimas de abuso por diversas vezes se sentem acuadas com medo do julgamento da sociedade. E até mesmo se sentem culpadas por algo que elas nem cometeram e por conta disso elas não denunciam os agressores. Bom, pessoal, então esse é o último vídeo da nossa semana de Halloween. Eu quis trazer bastante casos que aconteceram nos Halloween ao longo dos anos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso. E aí